Ah, mas isso é boa! Vai com cafuné! É, cafunézinho também é bom! É legal esse cafuné! Fala, moleques bonecas! Beleza? Emelie aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, o vídeo de hoje vai ser mais uma trollagem! Vocês já podem perceber que eu tô aqui Sozinha, quietinha no quarto Porque, gente, hoje vai rolar Trollagem com o Pedro! Ae! Vocês têm gostado bastante, ultimamente Das trollagens que eu venho fazendo com ele E aí, hoje eu resolvi fazer mais uma trollagem Que vai ser o seguinte Ele vai estar sentado no sofá, na sala Vou esperar o momento, né? A hora que ele estiver sentado Toda hora ele senta ali, às vezes pra relaxar Fica mexendo o celular, enfim Vou chegar lá E eu começo a fazer uma massagem nele Pra ser gracinha com ele Pra deixar ele desconfortável Porque, assim, o Pedro, ele é meio tímido Em algumas situações, pra quem não sabe Então eu tenho certeza que ele vai ficar muito desconfortável Tipo, o que essa menina doida tá fazendo? O que tá acontecendo? Aí eu vou chegar, começo a fazer uma massagem nele Você fala, ai, tá bom, que não sei o que Você tá muito tenso Você precisa relaxar E que não sei o que Gente, deixa muito like nesse vídeo Que vai ser muito legal Muito joinha Se inscreva no canal Que estamos chegando a 28 milhões E manda pra todo mundo Pra seus amigos, pra suas amigas Manda pra todo mundo, gente Ativa o sininho de notificações E fique ligado todo dia Às meio dia, duas, seis e oito Tem vídeo aqui no canal Beleza, gente? Ah, não se esqueça Que também você pode ser membro da ADR, gente Tem aqui, ó, no link de descrição desse vídeo O link pra você ser membro, tá? É só você se inscrever Aí você vai ter emojis personalizados Careta de todo mundo da casa Vai aparecer meio que um verificado do seu lado Quando você comentar Enfim, gente, é muito massa Então, vou pedir pro câmera posicionar a câmera Lá na sala e tudo mais Pra ele não desconfiar E esperar o momento Aí eu começo a gravar pra vocês Fechou? Bora lá! Gente, o Pedrão Já está ali na sala Com a galera conversando no sofá Como eles sempre fazem Fica ali batendo papo e tal Aí eu vou chegar Trocar uma ideia com eles Pra ele não desconfiar Assim, de primeira, né? Aí depois de um tempo Eu vou começar a fazer massagem nele Porque eu acho que se eu chegar Já fazendo massagem Ele vai falar Ué, vai desconfiar Então vou fazer depois de uma conversinha Ali um tempinho interagindo com eles Vou pedir pro Rodolfo Deixar a câmera aqui do ladinho E aí, gente Eu vou dar a volta na casa E chegar lá pela porta Que a gente sempre entra Já fechou? Então vou pedir pro Rodolfo Deixar aquele tchau E lá, já Vem fazer Ai, gente Ai, dá um tapa na cabeça É, ele quer que eu seja profissional Começar agora de fazer aula Gente, sim Você vai passar mal de cabeça No trem, assim Nossa, mano Tô mais sumido Que sei lá o que no Insta É, pois é É, bom Não aparecido Não aparecido Não dá um parecido Você postou Tik Tok Eu também postei Deixa eu te mostrar o meu Ai, gente Eu até queria fazer Tik Tok Vocês tem que me ensinar Amiga, eu também não sei Eu sou péssima Amiga, você é boa Comparada a mim O vídeo que eu fui fazer com o Pedro De Tik Tok Foi uma tragédia Eu posto pouquíssimo Nossa, pouquíssimo Um monte de vídeo Eu tenho total de zero Incrível com barba Parabéns, fica bem Ah, que é o meu último aluno Que legal, né? Ha, ha, ha Você gosta dele com barba? Eu gosto É por isso que ele deu Não, não É por isso que deixou a barba Pó pra crescer Por isso que deixa a barba gigantesca Papai Noel O que? Você vê que é linda De todos os jeitos Ai, meu Deus Eu gosto de ser muito apaixonado Sério, a minha meta Namorar com alguém É ser apaixonado assim Mas não, mas Obrigado Não, tipo assim Previsões astrológicas Aqui, você quer Eu vou tirar Não, eu não acredito Em previsões astrológicas Eu não Eu não Não, não Eu não acredito Tipo, ah Se o acordo um dia é isso Se o acordo um dia é aquilo Do signo tal Isso eu não acredito A única coisa que eu acredito É que cada signo tem sua personalidade Sim Em lua E ascendente influencia demais Menos, etc Agora essa coisa de previsão Essas coisas não acredito Não é só Pedro Parece que você tá tenso Eu sou um cara tenso Muito tenso O Pedro é tenso Eu sou tenso Você é intenso Oi, eu acho É intenso É intenso, né Tenso Eu sou tenso Eu sou intenso O que você fazia? Ah, eu sou tenso Mas nem precisa marcar a massagem Cuidado pro moço De graça É, você tá precisando Mano, mas faz tempo eu não vou em... Você precisa Ó, você tá aqui, ó Nossa senhora Esse ponto seu aqui tá tenso Eu vejo Agora você sabe tudo de massagem Eu sei fazer massagem Você não lembra quando eu fazia? O quê? Gente Quanto que você fazia? Ah, antigamente Nas gravações Ah, verdade A gente fazia na massagem É, cortadinhos Ó, ó Aqui no pescoço Nossa senhora Você tá aqui pra quitar minhas conversas Tá olhando o telefone É, perdida É, ela tá... Ó É, ela tá volante Assim, o pescoço é bom Essa parte Tá me mostrando Ela tem que esticar Essa parte aqui Assim é boa Ah, mas é boa Para o cafuné É, cafunézinho também é bom Ele gosta Sabe aqueles cachorros sem dono? Tá fazendo pra ele Eu achar, Pedro Mas você tá fazendo Você quer Você tá olhando Que você leva pra isso? Não Eu nem sabia Ah, para, Pedro Nossa, além de receber massagem Você tá achando muito Mas é, ela não Por que ela tá fazendo isso? Você gosta Porque eu quero Não posso dar um carinho No meu amigo Ah Não 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 Viu? Ó Cafunézinho É gostoso É gostoso Gente, a cara dele Fechando o olho Ele tá gostando Ele tá Ele tá Ele adorou Você pode fazer isso uma vez Eu gosto de Cafuné, eu gosto de massagem É, massagem eu gosto de fazer também Eu também gosto É verdade Ela gosta Ela gosta mesmo Você tá fingindo impedir Que ela já tá fazendo É Eu tava parada Se o dia do Adela Vem É Eu gosto Aqui no pescoço É muito bom Essa parte aqui Pra relaxar A gente aperta assim Muito bom Gente Ele tá gostando Ué gente, normal Pode fazer uma massagem Sei não, vocês dois Tá estranho, parece Tá esquisito, parece Grava Eu vou fazer o start disso aí Eu vou Não, não vou fazer não Porque senão o povo vai interpretar mal É bom É bom, acha que É, você não quer Tipo, nada Ah Eu vou matar Só pra falar Que, ai, não Aconteceu Aconteceu sim Aqui é a prova Massagem normal Massagem Essa massagem demorada Ah, Juvito Eu não sou boa Sério Tá bom, Pedro? Tá bom, Pedro? Ele tá gostando Topíssimo, Emily Achei que você não ia querer Ah, eu não sei Onde você ia querer uma salva? Ué, tá fazendo? Não Tá fazendo Já faz aí Ele vai fazer meio assim, sistemático Já faz Ele vai fazer sua voz Ele vai fazer sua voz Ela tá fazendo sua voz Ah, eu tô fazendo nada Ah, eu tô fazendo nada Ué, a gente já conhece a gente Gostou com a Flav? Ué, mas agora a gente sorprende Que voz? Eu também entendi Ela tá fazendo a voz e a casa Tá querendo seu tozinho? Sistemática Tá tendo seu tozinho Perafonsa Eeeeeee Amiga, você falou assim, ó É que você não é assim Pedro, vem aqui Eu tinha que fazer o que eu falei Não, a massagem foi Ah! Deixa eu continuar fazendo você Eu gosto de fazer isso nas pessoas É sério, tipo, é É o ponto de Nas pessoas ou no Pedro Tipo assim, se estressa Nossa Amiga, tá estranho, mãe? Não tá, não Ah! Não tá, não Deixa eu Volta gravando Olhando pra gente Assim, tipo, fica quieta Eu tô tinha que fazer a massagem Pra dar uma destressada Relaxada Mas é isso, senta aqui Ah, eu gosto de fazer Cafuné Cafuné também eu gosto de fazer Nas pessoas Mas dizem que Cafuné do meio é Ó É o que? É pra relaxar É pra relaxar É Assim, ó Faz assim, fala Vamos gravar já Ah, tá fugindo por quê? Nossa, fugindo de quê? Fugindo de Cafuné? É Tá bom? Deixa eu fazer Cafuné Então, por que você levantou e saiu? Tô com vergonha Porque a gente precisa gravar Ver os vídeos que pegam lá Aham, velho Tava até a vergonha Isso Tá É, tava até a vergonha Você está muito Aham Aham Peraí Volta aqui Volta aqui, Pedrão Deixa eu continuar Ele ficou com vergonha Acho que ele ficou com vergonha Tô com vergonha, parece Eu acho que ele foi a ver os vídeos mesmo Eu tô com vontade de arrotar Amiga, não, né Pedro Pedro Vem aqui Tinti É, vamos fazer já Ai, vamos fazer mesmo Porque eu acho que esse vídeo da trollagem já Já ficou massa Não, sim Trollagem Nossa Sério, é isso? Pedro Afonso Ele aceitou a massagem Ele aceitou Ele falou que estava boa Ele falou que estava bom Mas massagem, você veio e começou a fazer massagem Eu morreu, eu vou sair Eu acreditei muito que ela estava, tipo, querendo É porque a Amy, ela gosta das coisas Vocês sabiam? Não Não, não Eu trolei sozinha porque eu sou topo demais Você tem essa ideia? Eu, óbvio, eu tenho várias ideias ainda que não aconteceram Que não aconteceram, mas vão acontecer Então eu fico esperto Coitada Mas presta atenção, você tá aqui Você não gosta de receber massagem? Eu? Eu gosto, né? Tá, mas chega um cara que tem nada a ver que já ouviu, mas você não fez massagem em vocês Não, e aquela coisa que foi assim Ai, nossa, tá tenso e tal Amigo Ai, Pedrão, você gostou Mas você gostou Você gostou de nada Nossa, calma aí, cara Confede aí Você gostou de nada Também não foi assim Também não foi assim Ai, cheirou cangonha Também não foi assim Eu fiquei aqui Eu fiquei aqui E tal Ai, eu me negativo Amiga, tá cheirou Recebi a massagem E o cara Ele me negativo É, você gostou de que arrumou no cabelo Você faz massagem bem É É isso, tá É isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Passei uma vergonha aqui, mas tudo bem Gente, eu quero replay O que ele faz assim, ó Viu? Não é só as redes sociais que passam vergonha Eu não vou pegar, eu não vou pegar Ah, não vai cortar nada, não, não Vixe, Maria Que eu achei engraçado a cara dele Bom, enfim, galera É isso Dá regaço de like Se inscreve no canal Pra você não perder nada E ativa o sininho pra receber as notificações, tá Fica ligado todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Esses são os horários Lembra de seguir a gente aqui Segue lá E é nóis Beijo pra vocês Valeu Ah, meu Deus Dois de outubro Live Live Inaugurando a casa nova Vai ser top Sexta-feira Vai ser top Dia dois de outubro Às oito horas da noite Fechou? É nóis Valeu, falou e Tchau Não sai no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Sove de massa Sove de top E clica que é nóis Tchau 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 Tchau